Música Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, de viva a vida como o dia Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente na vitória, sem dúvida das prensas 31 minutos, 1 para a seleção, 0 para a seleção, tem cachoeira aqui na arena José da Silva Caldeira, Caldeira Música Ali foi atacando a seleção, da seleção do Crisópolis, que marca o juízo da partida, foi pênalti fora da grande área Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, de viva a vida como o dia Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem dúvida das prensas Esporte é vida, saúde e alegria aqui, falta ali, eu vejo ali, o joelho, tem caído a seleção do Crisópolis Só com o boleto, tem uma partida que está distante aqui, estamos aqui na parte do setor sul, né E lá o setor oeste, setor oeste e ali o setor oeste Na festa da galera do Crisópolis, com certeza Na festa do interior, aqui na arena, Crisópolis 1 para Crisópolis, 7 para a seleção do Cachoeira, 4 para a chegada, 2 a 0 Aí já caminhando aí rumo aí a finalismo, com certeza vai ser inédito para a seleção de Crisópolis Na festa do torcedor, Crisópolis, 6 para a seleção do Cachoeira, 4 para a esquerda Na ponta esquerda, só com a bota, sem o que não está passados, vai ser inédito para a grande Cachoeira, joga a bola É, é, é isso que eu falo, não sei o que é que é isso Aqui jogador, já se reserva aqui pra aquecimento, mas aqui na seleção tem camisão, por isso Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com o dia. Liga e a corrida, vitória, cidadora, esperança, via o Brasil, aqui o vereador Marcos, jogador tomando bola aqui da seleção dentre os álbuns. Aqui no segundo tempo, 10h06, 33min, tempo corrido do tempo. Aí tem o tempo, mais ou menos aí. Os 25 minutos do segundo tempo. Aí tá tocando bola com o Pizarro, não tem pressa, né? Vai continuar o jogo aqui pra cá, pegado 2x0, aqui na Arena José da Silva Caldas, com certeza. Esporte é vida, saúde é grande, aprende aqui qualquer das modalidades esportivas e viva. Viva a família, vamos que vamos ver essa galera, liga aí a corrida da vitória, sendo a vida esperança ali, o Brasil e o Brasil e o Brasil, eu te amo. Agita o que dá, galera, de Crisó, de Crisó, de com certeza. Na festa do interior da Bahia, com o Cefalizá. Pra cá, agregado 2x0 para a seleção de Crisó, vai caminhando a Passos Lagos para a sua passagem finalista. Já foi um feito extraordinário, o primeiro ano eu vi nas finais e agora vai caminhando, caminhando ali para a finalista. Monsagando aí a seleção de Crisó, também da cidade de Circo Vizinha, com certeza. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. Como eu ia pedir, que eu te quero pedir, venha uma corrida, linda história da turma.